Olá amigos do Mundo Tri, estamos aqui com Flávia Fernandes, grande campeã da etapa do brasileiro de triatlon aqui em Brasília. Gostaria de saber da Flávia, conta pra gente como é que foi a corrida, como é que foi a natação, a bike, a prova em si. Olha, aqui é uma prova muito dura, primeira vez que eu faço esse percurso, não conhecia, conhecia o outro lado, só o outro percurso, que geralmente tem o Sesc e a Copa Brasil. Olha, é duro, mas sim, consegui encaixar uma natação boa ali, nadando no bolo um pouco, depois acabei puxando o segundo pelotão, fazendo força até o final, consegui fazer o direcionamento certo na água, saí bem. Aí, pedal, olha, vou te falar que foi muito duro, porque além das subidas, hoje tinha um vento muito forte contra, na volta você voltava embalado, mas mesmo assim, tinha que girar bastante as pernas, assim, consegui abrir uma vantagem das meninas considerável, assim, vi que elas estavam pedalando junto, mas fui fazendo força pra tentar abrir o máximo possível, porque eu sabia que a corrida ia ser muito dura, porque a corrida não era plana, também era na subida, então eu sabia que ali é meu ponto fraco, sabia que tinha que manter uma corrida constante, não consegui fazer uma corrida forte, mas consegui fazer uma corrida constante, então, tô feliz aí com o resultado, um ano aí, campeã brasileira, primeira vez que eu sou campeã brasileira, né, apesar dos apesados com os problemas aí, mas a gente tá aí, firme e forte, tentando, quem sabe ano que vem, mais um ano, tentar uma vaga olímpica aí. Bacana, nós vimos e acompanhamos, né, que você abriu muito no pedal, saiu pra correr tranquila, você acha que uma prova onde você consegue essa vantagem, dá pra descansar, dá pra economizar energia, ou não, você sai pra correr da mesma forma, com o mesmo pique, o mesmo gás pra abrir mais ainda? Olha, eu vou ser bem sincera, a corrida é meu ponto fraco ainda aí, que eu tô tentando trabalhar nisso, eu saio fazendo força, eu não posso amolecer, porque eu sei que tem gente vindo atrás aí, a Bia fez uma corrida espetacular hoje aí, a Carol Fulele corre pra caramba, as outras meninas também, vem forte, então, assim, quanto mais eu abri, melhor, porque você consegue fazer uma corrida constante, né, tipo, lógico, o dia que você encaixa, você consegue abrir um pouquinho mais, mas o dia que você tá pé na pés ali, que nas últimas duas voltas, nos últimos cinco quilômetros ele pesou, eu consegui manter a distância ali, o tempo suficiente pra chegar e ganhar. Bacana, pra esse ano, quais são os seus objetivos, quais as provas que você ainda tem pra fazer pra esse ano de 2013? Olha, esse ano, assim, eu tô voltando a fazer algumas provas internacionais aí, pra voltar a pontuar no ranking, me situar melhor aí, pro ano que vem, que abre o ranking olímpico, aí tá melhor pra poder largar nas provas, que vai pro ranking pra conseguir uma vaga olímpica. Sei que vai ser muito difícil aí, apesar de olimpíadas no Brasil, tem a Pamela aí, que a gente tá aí torcendo o tempo inteiro, que tá destacando, a gente fica super feliz pelo resultado dela, mas a gente sonha, né, então, assim, esse ano ainda tô super cautelosa, vou fazer bastante prova no Brasil, mas vou fazer algumas provas pan-americanas e algumas copas do mundo pra poder me situar melhor aí no ranking. Ok, obrigada, parabéns pela prova. Obrigada, galera do Mundo Tri, um abraço a todos.